Eu vou falar sobre outro assunto que tem dado muito o que falar também, a questão do valor, do preço do combustível. O governo federal chegou a dar prazo para que entidades estaduais e municipais denunciem práticas de preços abusivos em postos de combustíveis. Aqui na capital teve posto até fechado. O Lucas Del está chegando e atualiza tudo isso para a gente. Fala, Luquinhas. Pois é, Madu, posto fechado e reaberto. Antes de falar sobre esse caso específico aqui da região da Grande Florianópolis, de um posto bastante conhecido, vamos explicar essa decisão que ela já está valendo, pessoal. O prazo está contando desde a última sexta-feira, dia 3 de março. Cinco dias de prazo para que entidades que acompanham a evolução dos preços de combustíveis em cidades e também estados brasileiros, além da sociedade civil, enviem notificações e possíveis denúncias. Está certo? Essas notificações podem ser enviadas para a Secretaria Nacional do Consumidor. A partir de todo o recebimento desses arquivos, o que é que vai ser feito? O segundo que foi repassado pelas equipes dos ministérios, especificamente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai ser analisada a possibilidade da abertura de um processo para apurar essas denúncias. Para o ministro, o atual ministro, com a oscilação regulatória, alguns prestadores de serviços ou de empresas também entendem que podem abusar contra os consumidores. Então eles deixaram esse prazo de cinco dias para que essas notificações sejam enviadas especificamente para a Secretaria Nacional do Consumidor. E a partir desse recebimento podem ser abertos processos e denúncias. Outra informação que a gente traz, que também é importante da gente falar, é da atuação do PROCON, tanto aqui na cidade de Florianópolis, quanto em outras cidades catarinenses. A gente tem um caso que é especificamente desse posto que a gente está, que fica na Avenida Mauro Ramos, que foi fechado na semana passada. O que aconteceu é que esse posto foi interditado depois de uma fiscalização, esse estabelecimento teve serviços suspensos por conta de um aumento injustificado no preço das bombas de gasolina, segundo o órgão. Esse produto foi vendido nas bombas, já estava no estoque, ou seja, não pode fazer isso. O posto, até a segunda ordem, os proprietários também acabaram sofrendo sanções e conforme foi relatado pelo proprietário, qual é a versão dele? O órgão teria feito uma comparação de preços por meio de notas fiscais lá do dia 28 de fevereiro. E aí eles explicaram que alteraram o preço no dia 1º. E aí especificaram quanto estava valendo. Eles disseram que estavam vendendo até o dia 28 a R$ 4,60 o litro, a comum, e R$ 4,62 a aditivada. E aí ele passou para R$ 5,10. E de fato, quando a gente agora acompanha a abertura novamente do posto, aqui na frente, onde eu estou vendo o preço da gasolina, a gasolina comum está custando R$ 5,10, a aditivada R$ 5,12. E etanol comum R$ 4,07. Imagens do Claudio Onir Silva ao vivo para você que está acordando com a gente. Outro caso emblemático, além desse posto que a gente está mostrando aqui na região da Grande Florianópolis, é o caso de um posto de tubarão. Um revendedor de combustível no sul catarinense, que foi alvo de agentes do PROCON nessa última quinta-feira. O órgão chegou a receber uma denúncia de que o local estaria comercializando gasolina comum na quantidade abaixo da litragem que foi informada na bomba. E aí, obviamente, eles tiveram que agir. Durante a inspeção, os agentes constaram essa irregularidade, chegaram a interditar a bomba de abastecimento. E o equipamento só voltou a funcionar depois que um técnico realizou a manutenção. E o PROCON efetuou quatro aferições, quatro testes para certificar que a bomba já estava regularizada. E aí, segundo o órgão municipal, vai haver um processo administrativo contra o estabelecimento. Reforçando, estou comentando o caso do posto de tubarão, tá certo? Esse caso do posto aqui da Grande Florianópolis é uma outra situação, mas também faz parte desses processos de acompanhamento, da variação do preço dos combustíveis, principalmente depois dessa decisão do Ministério da Fazenda. da tributação. O outro assunto é que eles estão abertos a receber essas denúncias, e isso vale para todo o Brasil. Não apenas para entidades que acompanham a evolução do preço, mas também para membros da sociedade civil. Então, onde isso está sendo recebido? Só para recapitular, é na Secretaria Nacional do Consumidor. Essas denúncias devem ser enviadas especificamente para esse local. Esse prazo começou a valer na última sexta-feira, dia 3 de março, e tem validade de 5 dias, tá certo? Para apurar as possíveis denúncias. Com essas informações recebidas, a gente pode ter novas consequências, tanto em postos de Santa Catarina como de todo o Brasil. Eu volto contigo no estúdio, Márcia Duque. Valeu, Lucas, fazendo um balanção aí sobre essa situação em Santa Catarina, com destaque aí para esse posto em Florianópolis, esse outro em Tubarão, e o alerta para o consumidor, que tem que estar de olho mesmo, tem que estar fiscalizando, tem que estar acompanhando. Obrigada, Luquinhas, obrigada, Cacá, pelas imagens, obrigada, Lucas, pelas informações. Volto com vocês daqui a pouquinho.